Eita, eu tô vendo, peraí, na mão do cara. Eita, eu tô vendo, peraí, 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 peraí. Eita, eu tô vendo, peraí, peraí, peraí. Eita, eu tô vendo, peraí, peraí. Eita, eu tô vendo, peraí, peraí. Eita, eu tô vendo, peraí. Eita, eu tô vendo, peraí, peraí. Eita, eu tô vendo, peraí. Eita, eu tô vendo, peraí. Eita, eu tô vendo, peraí. Eita, eu tô vendo. Eita, eu tô vendo, peraí.